Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a nossa vida Já perceberam que, acho que em razão do muito tempo que eu fiquei exposto ao ar-condicionado Intercalando ontem, quando saia lá em Taguatinga do templo onde foi a conferência Então aquilo estava, o sopo, parece que o sopo do inferno, um negócio quente para valer O ar-condicionado estava uma maravilha, dava até para ficar de terno Mas quando saia lá fora, eu acho que isso me deu uma prejudicada aí Mas Deus há de se compadecer de nós e nós vamos comunicar a palavra de Deus Eu não sei se você está antenado sobre os acontecimentos na nossa pátria Especialmente das ações da Suprema Corte do nosso país Que sexta-feira se reuniu numa sessão virtual Para tratar de um tema que é muito caro para a igreja, né? Muito caro para a igreja E a ministra, aquela senhorinha aparentemente amável, né? A gente olha assim para ela Ela votou favorável para a descriminalização do aborto até 12 semanas A sessão foi interrompida a pedido de um ministro Mas é nessa toada que a gente está Eu estou citando isso para você Geralmente eu não sou de fazer isso Mas eu sou profeta de Deus nessa nação Juntamente com muitos outros que pregam o evangelho nessa pátria E como profeta de Deus a gente não pode se calar A gente não pode se calar A gente tem que falar A gente tem que exercer o profetismo A gente tem que orar Com isso eu não estou dizendo que eu sou Uma pessoa romântica Ingênua De achar que na sociedade contemporânea Alienada do Senhor Jesus Essas coisas não vão acontecer Elas vão continuar acontecendo Certo? Vão continuar acontecendo Você precisa ter essa consciência Às vezes mais Às vezes menos Mas é assim O mundo é assim É natural você ver esse tipo de manifestação no mundo Mas dizia João Calvino No século XVI Que a igreja é a consciência do Estado Ou pelo menos deveria ser E Eu penso que se nós continuarmos Eu digo nós No sentido de sociedade brasileira Se continuarmos nessa toada O castigo de Deus virá sobre a nossa nação Porque são pessoas investidas de autoridade E nós reconhecemos que biblicamente Elas são autoridades constituídas E entretanto Numa velocidade assim Incrível Parece que querendo parecer-se com outros países E sem nenhum pudor Mesmo considerando Que o assunto é complexo E o seu voto Foi marcado por 129 páginas Mas E na reta da carreira Da juíza Está no final de carreira Parece que está para aposentar Se não me trai a memória Talvez Será que será o último legado dela? Para entrar Para os anais Da corte Da suprema corte Eu queria convidar você Não para Para zombar delas Embora elas Zombem de nós Por conta da nossa fé Mas para mostrar Falar o que a escritura diz O que o evangelho diz Sobre essas questões Então quero convidar você A fechar os olhos E a orar pelo nosso povo Orar pela igreja Para a igreja não se acovardar Para a igreja pregar o evangelho Nosso papel é pregar o evangelho A gente não pode fechar os olhos A gente tem que orar Interceder E pregar o evangelho Senhor Deus Oh pai Tu és santo E tu és puro de olhos E tu és o justo juiz De toda a terra E há coisas que Que temos feito pai Enquanto nação E as autoridades Do nosso país De um modo veloz Tem tomado atitudes E aprovado leis E a sociedade tem desejado Essas coisas Que são contrárias A tua palavra Que ofendem A santidade do Senhor Nosso Deus Que viola E desdenha Do mandamento Que diz Não matarás Então Levante sobre a nossa nação O teu rosto Tenha misericórdia de nós Tenha misericórdia Das autoridades Constituídas Tenha misericórdia Da igreja Não deixe a igreja Se acovardar Diante Da missão Que ela tem De exercer O seu profetismo De condenar A injustiça De condenar A imoralidade E as coisas Que são Terminantemente Contrárias A tua lei Livra-nos Ó Deus De sermos Encontrados Debaixo Do juízo Do Senhor Nosso Deus Se apiede Se apiede De nós Se apiede Dos bebês Que não pediram Para vir ao mundo E que Estão debaixo Dessa Velocidade De que estarão Debaixo De uma sentença De uma pena capital Tenha misericórdia Senhor Eu me sinto Tão pequeno Incapaz Mas eu quero Que Ajudado pelo teu Espírito Não ser um homem Medroso Um homem Que fique Entre as quatro Paredes Porque a tua Palavra Dá conta De que os homens Que o Senhor Deus Levantou na história Profetas Eles Na sociedade Eles denunciaram O que era Para ser denunciado João Batista O percursor Do Senhor Jesus Fez isso Elias fez isso E todos os demais Profetas Fizeram Agiram Falaram com as pessoas Do perigo Grave Gravíssimo Delas Andarem na contramão Do Senhor Nosso Deus Então ajude a igreja Não apenas A A exercer Esse profetismo Denunciando Mas também Ao mesmo tempo Mostrando a solução Que há no evangelho De Jesus O evangelho Que dignifica O homem Reconciliado Então pai Revista a igreja De poder Dê a ela Clareza Discernimento Sabedoria Para transitar Nessa sociedade Perniciosa Perdida Apodrecida Que cheira mal As tuas narinas Senhor Nosso Deus Livra-nos 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 de que A nossa sociedade Vai se Sodomizando Meu Senhor Tenha misericórdia De nós E ajude A IPG2 As famílias Que aqui estão Os membros A serem Boca do Senhor Nos nossos dias Na nossa geração Que não nos calemos Que sejamos Sábios Mas ao mesmo tempo Ousados Para falar O que é preciso Ser dito Pedimos isso Em nome de Jesus Amém Amém Vamos abrir a Bíblia Em Hebreus Capítulo 11 Já ouvimos Algumas mensagens Nesse capítulo Que é tão Tão alentador Não tem como Lê-lo Sem ficar Impressionado Instigado Pela fé Demonstrada Evidenciada Por esses Nossos irmãos Versículo 17 Até o versículo De número 22 Diz assim Pela fé Abraão Quando posto A prova Ofereceu Isaac Estava mesmo Para sacrificar O seu Unigênito Aquele que Acolheu alegremente As promessas A quem se tinha dito Em Isaac Será chamada Tua descendência Porque considerou Que Deus Era poderoso Até mesmo Ou até para Ressuscitá-lo Dentre os mortos De onde também Figuradamente O recobrou Pela fé Igualmente Isaac Abençoou A Jacó E a Esaú A cerca De coisas Que ainda Estavam Para vir Pela fé Jacó Quando estava Para morrer Abençoou Cada um Dos filhos De José E Apoiado Sobre as extremidades Ou sobre a extremidade Do seu bordão Adorou Pela fé José Próximo Do seu fim Fez menção Do êxodo E dos filhos De Israel Bem como Deu Bem como Deu ordens Quanto aos seus Próprios Ossos Diz a palavra De Deus E tem uma mosca Aqui Enviada De Satanás Que está Me atormentando Aqui O senhor Te repreenda Praga Do inseto Inseto Miserável A fé Daqueles Que herdaram A promessa Como Essa fé Se manifesta A gente Já viu Em alguns Personagens Como que ela Se manifesta É a mesma fé De mesma natureza Gerada Pela mesma Mensagem Apoiada Numa mesma Promessa Mas de acordo Com as demandas Os desafios Da vida Ela se manifesta De maneira Diferente Na vida De cada qual Cada um Enfrenta Um tipo De luta E diante Do desafio Que se avizinha Você que tem fé Você terá Que evidenciar Essa fé Desses personagens Que são quatro Pai Filho Neto E bisneto Nessa sequência Abraão Isaac Jacó E José Pai Filho Neto E bisneto Dos três Isaac Jacó E José O texto Faz menção Que eles já estão Velhos O texto vai Ou melhor dizendo Dois Mais claro Especificamente Mas a gente conhece A história De Isaac A gente sabe Que ele estava velho Quando ele Abençoou E não demorou Muito tempo Para morrer Não Eu pergunto Eu pergunto a você Se você Tivesse A noção De que O funil O corredor Da sua existência Está fechando 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 Sua sensibilidade Conselhos De que A morte Está mesmo Olhando nos olhos De que As cortinas Estão Para se Fecharem Mas ele Não perde A oportunidade De falar Olha Aqui não é O lugar De vocês Não se esqueçam Da promessa Que Deus Fez Deus Vai Tirar Vocês Aqui É questão De tempo Será Que nós Falaríamos Para os nossos Filhos Filho Papai Está Para morrer A qualquer Momento Pode Finalizar Essa Essa Existência Temporal Mas papai Quer dizer Para você Fique firme Porque o senhor Jesus Vai voltar Será que nós Falaríamos isso? Meu filho Você vai ouvir Muitas vozes Muitos céticos Dizendo Ih rapaz Para com isso Seu pai morreu Seu avô morreu Seus ancestrais Morreram Esperando isso E não concretizou Vai Vai fazer Vai curtir a vida Então será que nós Diríamos Para ele Fique firme Meu filho Que é A questão De tempo Aquele Que fez A promessa É fiel E ele Não tardará A qualquer Momento Ele Virá Amor Será que Eu usei Desodorante Hoje? Sei Já estou Começando A achar Que Irmãos São São Múltiplas As características Da fé São Múltiplas E é Impossível Nós Passarmos Esse capítulo Sem ficarmos Admirados Da fé Dos patriarcas Dessa turma Aqui Pessoas Comuns Pessoas como Eu e você E que foram Alcançadas Pela graça De Deus E essa graça Que alcança É a graça Que habilita A confiar Em Deus E a viver Para o inteiro Agrado De Deus E a fé Que essas Pessoas Tinham É uma fé Que Que contemplava As coisas Futuras Ela se manifestava Na história No tempo No lugar Onde eles Estavam Com os desafios Que eles Estavam Vivenciando Mas ela Sempre tem Esse olhar Para além Das montanhas Dos horizontes E é sempre Atrelado Esse fundamento O que é o fundamento Da fé? O fundamento Da fé É promessa O fundamento Da fé De alguém E daqueles Que servem Ao Senhor É promessa Você crê Porque Deus Fez uma promessa A sua fé Ela tem um apoio Ela tem uma base Sólida Porque a promessa Que foi feita Foi feita pelo Deus Eterno Imutável Fiel E portanto É esse tipo De fé Que eles têm Que se manifesta Naquele momento Naquela situação Na medida Que as coisas Estão acontecendo Que os problemas Vêm Os desafios Aparecem Sofrimento também Mas ela Ao mesmo tempo Ela tem Esse olhar Para além Para adiante Para o aguardar Das coisas Ou da concretização Das coisas Eternas Nesse sentido A fé Deles E a nossa fé Em Cristo Jesus Ela Ela não é decorrente De desejo Ou de sentimento Não é o que eu estou Sentindo que determina A minha fé É o que o evangelho Gerou no meu coração E que o Espírito Santo Me habilitou A confiar E a crer em Deus E eu vou vivendo assim Vou agindo assim Vou realizando As minhas As minhas coisas Realizando a minha vocação Desse jeito Eu nessa noite Para não Não cansar vocês E também Não abusar Da minha voz Das cordas vocais Que Deus me deu E eu espero Que ele possa Preservá-las Mas eu também Tenho a minha responsabilidade Eu vou ficar No bisavô E no bisneto Vou me concentrar Em Abraão E José Vou me concentrar Neles Então vamos ver A fé de Abraão A fé de Abraão O reverendo Robson já fez Uma exposição Do versículo 8 E que já Contemplou A manifestação Da fé de Abraão Numa outra situação Logo no início Do seu chamado E na fé de Abraão Nós vamos ver Três coisas Nesses três versos 17, 18 e 19 Nós vamos ver A ação da fé Nós vamos ver Um elemento Que faz a conexão Do que foi dito E do que será dito No versículo 18 E depois a gente Vê a explicação Ou a interpretação Que o escritor Aos hebreus Dá Para a decisão De Abraão Levar o menino No monte Moriá Então só para relembrar Aqueles que Que aqui estão E que precisam De um pouquinho De formação Abraão Ele abraçou a fé Ele abraçou a fé A confiança em Deus Quando ele tinha 75 anos De idade E ele Juntamente com Seu avô Seu pai Eles eram idólatras Eles viviam Distante de Deus Eles tinham Seus ídolos Mas Deus Manifestou E foi lá Em Ur Dos caldeus E falou com Abraão E conquistou Abraão E deu uma ordem A Abraão E ao mesmo tempo Que deu a ordem Deus fez a ele Uma promessa Você se lembra Que eu falei Que o fundamento Da fé é a promessa É em razão Da promessa Que Deus fez Que ele se movimenta O que está em curso A priori Não é a obediência De Abraão No início do seu chamado E depois nesse episódio aqui O que está em movimento É a fé Que foi alimentada Por uma promessa Deus falou Que ia ser o Deus dele Que ia estar com ele Que ia abençoá-lo Que iria dar a ele Um descendente E essa promessa Portanto Tanto de guardar Tanto de estar presente Mas sobretudo A um homem Que já Tinha Uma idade Um tanto avançada E a sua mulher Que era estéreo O cerne Da mensagem Que é contemplada aqui É a ideia Do descendente De ti, Abraão Vai nascer o descendente E esse descendente Que vai nascer de ti O descendente Ele Por meio dele As famílias da terra Serão Abençoadas Então o que a gente Vê que Nessa trajetória De Abraão É que a sua fé Ela está sempre Em movimento Ela não é inativa Ela não é inoperante Ela é uma fé Pelo contrário Ela é uma fé Operosa Ele de fato Ele confia em Deus E ele abraçou Essas promessas de Deus E ele então Procura andar Na presença de Deus Fazendo o que Deus Pediu para ele fazer Então Abraão Desde o início Essa fé Ele teve fé Ao sair da sua terra Ele mostrou a fé No seu caminhar Durante as jornadas Embora enfrentando Altos e baixos E oscilações E a fé dele É demonstrada Quando ela é demandada Nas circunstâncias E sobretudo Quando Deus O prova Quando Deus Testa a sua fé Em outras palavras Em outras palavras Abraão teve fé No início No decorrer Da sua jornada E no final Da sua caminhada Essa é a mesma fé Que está em movimento Que está em movimento Você não pode ter uma fé Que demonstrou Musculatura No início E depois vai arrefecendo Diante das situações Que vão acontecendo E ela já não se pode Ser vista mais Não se manifesta mais Ninguém percebe mais Que você é uma pessoa de fé Uma pessoa que No início Professava fé Mas me parece que Durante a caminhada Diante dos embates Da vida Porque eles veem As intempéries da vida As lutas que surgem As provações E aí essa fé Minguando Vai minguando Minguando Abraão não tem isso Conquanto Ele tem a sua Vulnerabilidade Suas fraquezas Como nós bem conhecemos Então a primeira coisa Que nós vemos É esse movimento Da fé Pela fé Abraão Quando posto A prova Ofereceu Isaac E essa ideia De oferecer É a ideia De movimento Ele teve que caminhar Ele teve que Pegar lenha Ele teve que se preparar Ele teve que Se apropriar Do cutelo Ele teve que planejar A sua ida Ao monte Moriar O que é isso Se não o movimento Da fé Isso é a fé Se demonstrando Ser viva E autêntica Ser viva E autêntica A segunda coisa Que a gente vê É essa conexão Da fé Com o fato Mencionado E com a explicação Que será dada E o que Que nós estamos Chamando aqui Da conexão Da fé É o elemento Que diz respeito Que é Restrito A promessa Que diz respeito A vinda Ou nascimento Do seu filho Do descendente De Abraão A quem se tinha dito Em Isaac Será chamada Tua descendência Essa conexão De ideia Que faz o link Com o que foi mencionado Com o que será dito O que será interpretado Pelo escritor Mediante a atuação Do Espírito Santo De Deus O cerne aqui É falar Quando Abraão Fez todo esse movimento O que estava em voga Era o seu descendente Era o seu descendente E para o judeu Esse elemento Era um elemento Muitíssimo importante Na trajetória E na vivência Do judaísmo Porque Falar desse sacrifício Era algo muito importante Tinha a ver Com todo o conjunto Das crenças Dos valores Daquelas pessoas Então Esse é como que Um último exemplo De fé Do Antigo Testamento Impactante Para aquelas pessoas E o que que Deus Está fazendo Dentro desse contexto Deus testou A fé do patriarca Porque Quando ele depositou A sua fé em Deus Ele tinha 75 anos Deus falou Que ia dar para ele O descendente Ele no meio do caminho Quis dar uma ajuda Para Deus E a coisa não ficou legal E de repente Diante desse Desse descuido Dessa oscilação Aqui e ali Ao completar 100 anos De fato O menino nasce Quando dentro Das possibilidades Biológicas Físicas Impossível Era impossível De que Isaac viesse Mas veio Aliás A gente olha Às vezes O registro bíblico Que fala Que a mulher dele Sara Riu Quando Ela de trás da porta E o anjo vem E são servidos Por Abraão Come com Abraão A refeição Então é dito Abraão Ratificada a promessa Abraão Daqui um ano A tua mulher Vai estar amamentando O menino Aí ela deu uma risada Lá atrás da porta E o anjo ali Que é uma teofania Uma pré-manifestação Do filho de Deus Fala Por que riste Sara? Ela Não, não riu Não, é claro que riu Mas é interessante Que Abraão também Lá atrás Antes desse episódio Também riu É curioso essa informação Porque às vezes Nós nos lembramos Dessa atitude da mulher Mas não lembramos Da atitude do patriarca Mas passa-se então 25 anos De fato o menino veio O menino nasceu E agora que o menino nasce Que o menino cresce E que o menino Já está aí Quem sabe Dentro de uma configuração Daquilo que a gente entende Da maioridade Talvez quase fazendo a transição Da adolescência Para a maioridade Deus chega para Abraão E fala Abraão Me dê O teu filho E Deus começa A esclarecer Quem é esse filho O filho a quem tu amas E para que Abraão Não pense que esteja falando De outro descendente Porque Abraão Além de Ismael Ele teve outros filhos Com o Quentura Mas esse Só esse é o filho da promessa Só esse é o descendente Só esse é o herdeiro Da aliança E de repente Agora Deus Está provando este homem Reivindicando e pedindo Abraão Me dê o que você ama Me dê o que você ama E ele está sendo provado Portanto Diante dessa conexão E diante da ação Que ele fez De levar o filho mesmo Para ser sacrificado O versículo 19 Vai dizer E explicar Por que ele fez isso É a explicação É a explicação Talvez Voltando os olhos Para o registro Do Gênesis No capítulo De número 22 Versículo 25 Quando então Abraão diz Para os seus servos Pede os servos Para ficarem Ao pé do monte E ele diz E usa o verbo No plural Nós subiremos Adoraremos E voltaremos Quem está subindo o monte? Só Abraão E o menino Então diante dessa inferência Desse registro bíblico O escritor aos hebreus Conduzido pelo Espírito Santo Interpreta O que a gente deduz Da atitude de Abraão E do porquê Que ele usou os verbos No plural Nós subiremos Eu e meu filho Apenas nós dois Nós estamos Numa jornada De adoração Nós vamos adorar E assim que nós Terminarmos O serviço de culto Nós retornaremos Daí a explicação dele Aqui vem para dizer Que ele fez O que fez Porque considerou Que Deus era poderoso Até mesmo para Ressuscitá-lo Dentre os mortos De onde também Figuradamente O recobrou Como se tivesse Executado De fato De verdade O que o impediu De fazê-lo Foi o anjo Que bradou Dizendo a Abraão Agora sei que temes A Deus Então não é preciso Mais fazer isso E surge então O cordeiro substituto Que assume o lugar De Isaac Como vocês bem conhecem A história Mas o que a gente Vê aqui Irmãos E esse ponto É muito importante Você observar Que a vida Após a morte E é esse o ponto Que ele está Trabalhando aqui Que tem relação Com a promessa Tem relação Com a promessa A vida Após a morte É artigo essencial De fé Do cristianismo Ressurreição É um pilar Da fé Ou da estrutura Do cristianismo Sem a doutrina Da ressurreição Não existiria Cristianismo O que existiria É o nilismo É a vida sem sentido Que não tem propósito Mas existe Ressurreição E portanto Nos parece que Essa é a primeira Menção De alusão Da crença Na ressurreição Deus recobra Mortos De entre os mortos Para ressuscitá-los É por isso mesmo Que quando os saduceus Que negavam A doutrina Da ressurreição Foram Até o Senhor Jesus E falando assim Com o Senhor Jesus Trabalhando a lei Do levirato E querendo colocar O Senhor Jesus Espreitando o Senhor Jesus Disseram Olha Se uma mulher é casada E o marido dela morre E não deixa filho Ela casa com o segundo E assim Eles vão procedendo Para negar Como é que será Nos céus De quem será a esposa E o que eles estão usando Eles estão usando Esse Esse pressuposto Que fazia parte Da teologia liberal deles Que não cria No sobrenatural No poder de Deus Tanto é que Jesus diz Errais Não conhecendo o poder de Deus Nem as escrituras Mateus Capítulo 22 Versículo 29 O problema de vocês Do equívoco de vocês Quanto a essa matéria É que vocês Não conhecem as escrituras Nem o poder de Deus Porque Deus Não é Deus de mortos Deus é Deus De vivos Deus é Deus de Abraão De Isaac E de Jacó Com isso está assegurada E lançados os fundamentos Da doutrina Da ressurreição Ressurreição existe Se nós tombarmos Se nós tombarmos Antes da vinda Do Senhor Jesus Haverá ressurreição Ressurreição Para aqueles que serão Galardoados Para aqueles que receberão A coroa da vida E para aqueles que serão Penalizados Se você morrer sem Cristo Você ressurgirá Para receber o juízo de Deus E você que está em Cristo Ressurgirá Para receber O prêmio Da soberana vocação de Deus A vida eterna Então Esse é um ponto Muito importante Que trata De um pilar Do cristianismo Da fé cristã Sem ressurreição Não existe Cristianismo Para mim Essa é a doutrina Que mais consola O meu coração Porque sei Que é questão De tempo Em algum momento As cortinas Vão se fechar Para mim Pode ser Que não Se o Senhor Jesus Voltar E eu estiver vivo Então Meu corpo Será transformado Mas se eu morrer Eu sei Pela promessa Do Senhor E pela exemplificação Do meu Redentor Porque ele falou Que ele é Que ele é a ressurreição E a vida Portanto É ele que tem A palavra final Eu sei Que pelo poder Da sua voz Ele vai me recobrar De entre os mortos E eu receberei Um corpo Para ser semelhante Ao corpo Da glória Do Senhor Jesus E essa promessa Está reservada A você também Que crê no Senhor Jesus Daí De certo modo Quando ele Trabalha Essa ideia De onde também Figuradamente O recobrou De certo modo De alguma forma Este elemento É um apontamento É um apontamento Para a pessoa Do Senhor Jesus Que seria crucificado Como de fato foi Que seria morto Como de fato morreu Na cruz Que seria sepultado Como de fato Foi sepultado Mas no terceiro dia Ele ressuscitou De entre os mortos Portanto De certo modo Essa linguagem É alusiva Ao tipo de Cristo Do Cristo Que haveria De vencer a morte Que não Seria mantido No túmulo E é dentro Desse contexto Então Que o escritor Está falando Olha Vocês não tem Por que recuar Diante da pressão Que vocês estão passando E quer um estímulo Para a fé de vocês Para que vocês Não recuem Lembre-se Do nosso pai Abraão Nosso pai Abraão Foi testado Deus o testou Deus o provou E ele não a regou Pelo contrário Ele foi diligente A sua fé se movimentou E ele levou A Isaac Para oferecer Mesmo a Deus E o fez Porque sabia Que a promessa de Deus Não ia caducar Porque sabia Que a promessa de Deus Não ia cair no esquecimento Porque sabia Que a promessa de Deus Não seria sepultada Juntamente com Isaac Ele fez o que fez Porque ele cria Que Deus era poderoso Para ressuscitá-lo Diante dos mortos Oh irmãos Preste atenção Numa coisa Porque a nossa fé Hoje Em Cristo A mesma fé Encontrada em Abraão Ela também Você também Eu Nós Nós também Seremos testados E nós Seremos testados Toda vez Que nós Enfrentamos Uma provação A nossa fé Estará sendo testada E quando a fé É testada Nas suas Múltiplas Formas E situações A fé A fé Vai exigir Dentro das suas Dentro das suas Dentro das suas Ações que foram Ela começa De uma única Semente Presenta Que planta Que brota E de repente A mesma pessoa Que diz Que por meio dela Nós vamos povoar E vamos reflorestar O planeta Está sendo pedido Para que ela seja cortada Como que faria? Como fazer? Abraão recebe Uma semente A semente brota A semente vem E de repente Deus está Exigindo dele E o que ele faz? A sua fé Assume o topo por meio da obediência é uma fé obediente é uma fé que não recua mas pense ainda que o teste da fé ela pode existir em várias situações e vamos pensar que você é testado você é provado e Deus chega para você não para te pedir o seu filho ou a sua filha que você ama muito mas pense aquela coisa da qual se tornou prioridade na sua vida e Deus de repente fala assim me dê o que você ama o que você ama foi eu que te dei mas eu quero que você devolva eu quero que você me ofereça você seria disposto você estaria disposto e talvez o que você ama pode ser uma situação um convívio com pessoas que você gosta de estar ali mas ele é prejudicial e Deus está falando assim me dê o que você ama rompa deixe talvez é uma menina que começa a namorar com um menino ímpio ou talvez um menino até que se diz ser crente mas esse relacionamento é um relacionamento que adoece é um relacionamento abusivo e aí pelo princípio da palavra de Deus Deus está dizendo me dê o que você que você ama me dê aquilo para o que o seu coração se inclina me entrega para mim você estaria disposto a entregar? ou talvez seja pense nessa nessa nossa configuração social de vida no Distrito Federal você você estudou tanto você labutou tanto para ocupar o cargo que você ocupa buscando estabilidade financeira de emprego dentro das oscilações e riscos que o mercado oferece e de repente esse emprego que você lutou tanto e de repente Deus desce um checkmate para você e dissesse olha eu quero que você deixe esse emprego eu tenho uma outra coisa para você você daria? você entregaria para Deus? você colocaria isso nas mãos de Deus? a sua fé pode ser provada no dia de amanhã na segunda-feira depois de um encontro de celebração como esse de culto de louvor talvez amanhã nos primeiros minutos do seu dia ou de horas do dia depois do seu café depois do seu exercício físico na academia de repente Deus pode trazer uma situação para testar a sua fé para saber se você de fato o ama para saber se de fato você está decidido mesmo a segui-lo a despeito das situações que possam acontecer com você das retaliações já pensou nisso? e essa não é uma situação distante talvez no próximo fim de semana alguns de vocês chegam para mim e digam pastor nessa semana eu fui testado e provado de uma forma como eu nunca havia sido provado ainda Deus testa Deus testa para saber sobre a nossa maturidade Deus testa para saber o quanto nós o amamos Deus testa para saber se a nossa fé que nós professamos se é verdadeira se é verdadeira uma vez eu estava dando o discipulado na oitava igreja presbiteriana em Belo Horizonte e o assunto naquela tarde num sábado era sobre o fruto do Espírito o fruto do Espírito e eu falei sobre o fruto do Espírito e dando mais ênfase ao domínio próprio e à mansidão e sabe aquele dia terminei aquela aula os alunos aparentemente satisfeitos e eu estava satisfeito porque tinha cumprido a minha missão peguei Patrícia peguei o José não tínhamos ainda o João e saímos em direção a nossa casa e Belo Horizonte é morrado quem conhece a capital mineira sabe disso e quando eu fui aproximando de casa numa descida já escura assim por volta de 18 18 e 30 um carro destampou em cima de nós quando nós estávamos atravessando a rua com um menino segurando a mão do José e Patrícia e eu falei exatamente essas palavras eu falei assim acenda os faróis sou eu não sei o que o cara interpretou não sei se ele interpretou falando acenda os faróis trouxa ou alguma coisa do tipo eu sei que ele parou uma distância de 5 ou 6 metros puxou o freio de mão na descida e saiu do carro aquele monstro parecendo o nosso Anderson Amorim com a camiseta regata e ele só não falou que eu era bonito ele xingou minha mãe e eu assim olhando para o José porque é triste para um pai ser tripudiado diante do filho você fica pensando assim a minha imagem masculina foi detonada não foi arranhada ela foi ela foi atropelada mesmo e naquela hora o Espírito de Deus porque eu pensei em partir para as cabeças eu sei que eu ia sair no prejuízo ia sair algumas avarias avarias mas eu pensei mas naquela hora o Espírito me ensinou mansidão e domínio próprio e eu não falei nada e não foi por medo não a fé estava sendo testada o quanto eu era capaz de aplicar aquilo que eu estava ensinando fazia se necessário porque maturidade é a capacidade de aplicar o que você sabe o que você conhece eu fico decepcionado com pessoas que dizem que leram isso e aquilo aquilo outro o volume A o volume B a coleção A e a coleção X e entretanto nas situações mais elementares quando a fé é testada elas não conseguem ou elas não são diligentes em aplicar o que elas creem Abraão tem isso muito bem assentado no seu coração e por isso mesmo ele não titubeou ele foi para levar para oferecer mesmo Isaac porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo diante dos mortos em segundo lugar a fé de José já vou pular aqui conforme falei Isaac e Jacó e aí vem a fé de José pela fé José próximo do seu fim fez menção do êxodo dos filhos de Israel bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos diz a palavra de Deus eu ouvi não sei se vocês já ouviram também essa ideia esse pensamento o pensamento é o seguinte dizem que a tendência é que a quarta geração de crentes se torne uma geração mais volúvel mais enfraquecida e talvez até uma geração cética já ouviram essa expressão? você tem uma geração mais batuta a primeira geração de crentes nesse caso lá em casa eu e Patrícia podemos dizer que nós somos a primeira geração os nossos filhos estão sendo a segunda geração e se Deus for servido e nos conceder netos então será a terceira geração de crentes de caetanos e assim sucessivamente talvez aqui na igreja do Guará tem pessoas que tem esse histórico meu pai era meu bisavô era ou meu avô era e tal essa coisa toda mas a primeira geração ela tende a ser uma geração robusta muito firme muito serena muito muito aguerrida nas convicções e nas práticas da vida cristã a segunda ela sofre algum tipo de alteração segundo esse pensamento que eu ouvi e a terceira ela sofre ainda mais um impacto talvez mais relativista talvez não não tão apegada aos absolutos da fé embora convivendo na comunidade cristã e a quarta corre o risco mesmo de afastamento de afastamento e me parece que historicamente há uma lógica e há até quem diga que há uma estatística nisso nessa história só que e essa coisa me parece ser bastante coesa tanto é assim que às vezes a primeira geração de crentes ela tinha menos recursos as situações eram mais difíceis do ponto de vista financeiro e aí ela pensa assim quando eu melhorar de vida os meus filhos terão a melhor escola terão as melhores roupas terão isso terão aquilo e não sei eu acho que não há nada de errado nisso a gente querer dar uma boa escola para os nossos filhos um bom tênis para os nossos filhos boas vestes para os nossos filhos mas me parece que que eles vão se tornando mais mais enfraquecidos menos menos aguerridos mais vulneráveis emocionalmente me parece que isso vai meio que determinando que tipo de geração vai surgindo porque nós queremos poupar os nossos filhos de passarem por sofrimento melhor escola melhor vestimenta melhor comida né o menino cria uma birra e fala assim não tem nada nessa casa para comer você abre a geladeira está cheia mas não tem nada talvez que ele queira comer aí você sai desesperado vai no mercadinho do lado aqui na pracinha da 30 ou da 28 sei lá e você compra você mima esse menino né esse esse bichinho mal educado né que talvez umas duas varadas na perna resolveria essa essa questão essa atitude né se bem que é uma questão do coração também dessa ingratidão mas nós estamos falando de um personagem que é da quarta geração e esse esse princípio esse pensamento não se aplica a ele não se aplica mesmo José José é o quarto herdeiro da promessa e ele é o último personagem desse bloco e a sua fé é tão autêntica tão verdadeira quanto a do seu bisavô e olha que esse cara se nós olharmos do ponto de vista de sofrimento eu penso que ele sofreu mais do que o bisavô ele foi odiado pelos irmãos ele foi vendido como escravo pelos irmãos ele foi denunciado injustamente foi parar na cadeia por uma situação por um crime que ele não cometeu a bíblia diz que ele chorou quando ele estava na cisterna quando seus irmãos jogaram ele lá ele ficou angustiado e entretanto este homem é um homem de fé e a sua vida de fé é marcada pela experiência de que Deus estava com ele o tempo todo a bíblia diz e Deus era com José Deus estava com José agora o que é que faz esse homem ser esse homem autêntico e tem uma fé no mesmo nível da fé do seu bisavô qual é o oxigênio da fé dele a promessa também o que ele faz e as atitudes que ele toma e a sua fala final o seu discurso final para o seu povo inclusive levando o seu povo a prometer que os seus ossos não ficariam no Egito tem a ver com a promessa esse homem viveu tudo que viveu no Egito e não foi uma situação fácil mas ele tem um negócio que está arraigado no seu coração qual seja a promessa de Deus é como se ele estivesse dizendo nós estamos aqui e no Egito nós somos peregrinos nós temos uma promessa de Deus de que nós vamos ter a nossa própria terra os meus dias estão se findando mas não se esqueçam que Deus visitará vocês Deus virá Deus não se esqueceu da promessa que ele fez ao nosso pai e essa promessa é para nós essa promessa é para os nossos filhos e nós vamos sair daqui sim e fiquem apercebidos fiquem atentos porque quando isso acontecer eu não quero que vocês deixem os meus ossos pelo contrário eu quero que vocês prometam que os meus ossos serão levados um homem que era o segundo homem mais importante do Egito ele não ficou enfeitiçado com os encantos com o glamour com o poder com as regalias que ele tinha no Egito ele podia ter se dado por satisfeito e talvez até encorajado seus irmãos dizendo esqueçam esse negócio de terra de Canaã nós estamos bem aqui até esse período não tinha se levantado aquele faraó tirano que desconhecia os feitos de José então ele podia talvez ter dito diante de toda a conquista que o povo fez olha só meus irmãos nós estamos muito bem estabilizados as nossas finanças vão muito bem obrigado nós temos um lugar nessa terra reservada para nós para a criação de gados e nós até damos a contribuição cuidando do gado de faraó olha que privilégio nós temos porque pensar numa terra para a qual a gente vai ter que ir lutar deparar-se com pessoas que estão lá hostis que vão se opor a nós não esse homem não fica enfeitiçado encantado apegado ao Egito ele diz eu estou para morrer mesmo mas não é o fim o nosso Redentor virá o nosso Criador ele é o mantenedor da promessa e nós não ficaremos aprisionados no Egito irmãos nós precisamos fazer tudo quanto é possível fazer dentro do que é louvável do que é amável do que é santo do que é puro do que é respeitável sem contudo nos apegarmos e ficarmos enfeitiçados com este mundo faz faz o que você precisa fazer na ocupação que Deus colocou você para fazer mas não fique não faça disso o teu tesouro não faça disso o seu quinhão o seu patrimônio lembre-se que o que nos aguarda é muito maior daquilo do que aquilo que a gente consegue ver e José ele é portanto esse semeador de esperança ele chega para os filhos chega para a descendência e fala olha Deus fez uma promessa e ele vai cumprir essa promessa irmãos pais homens e mulheres parem de ensinar o seu filho a ser materialista essa predisposição ele já tem a predisposição para ser ganancioso esse tipo de coisa os nossos filhos já tem o seu papel é ser esse esse promotor da esperança da esperança falando com o filho ensinando o seu filho para que mais tarde você não diga ah eu não sei porque que esse menino foi por esse caminho sabe sim você sabe sim nós sabemos sim porque ele escolheu esse caminho é porque nós passamos o tempo todo falando para ele que ele nasceu para ser da AGU que ele nasceu para ser de algum órgão desse aí federal ou distrital nós ficamos o tempo todo alimentando o coração dos nossos filhos a serem gananciosos a serem materialistas nós nunca falamos para ele que a principal missão é que eles sejam de Cristo e depois quando eles debandam a gente fala eu não sei o que aconteceu com esse menino com essa menina sabe sim nós sabemos sim nós não demos para ele a semente da esperança do evangelho nós não falamos para ele meus filhos vamos cumprir com a vocação vamos fazer o que tem de fazer mas seja generoso não seja avarento apoie a obra missionária apoie as famílias missionárias invista no reino de Deus fale do evangelho para alguém nós não ensinamos essas coisas para os nossos filhos e depois nossos filhos crescem com uma mente mundaneizada secularizada eles não temem a Deus eles não amam o Senhor eles não não pensam nas coisas eternas porque isso não faz sentido porque o tempo todo nós falamos para ele que o que importa é isso aqui que a gente está vendo que a gente está palpando José está envelhecido mas ele diz meus filhos não é aqui a nossa morada nós somos peregrinos semeia esperança ele faz parte da quarta geração deixa eu te dizer quando você traz o seu filho para ser batizado aqui aquelas perguntinhas que nós fazemos elas não são perguntas vazias não se trata de uma liturgia oca sem sentido sem significado quando a gente a gente fala dessa verdade bíblica dessa promessa que Deus fez a Abraão Abraão eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência Abraão levou isso a sério Abraão circuncidou Isaac ao oitavo dia porque ele creu na promessa de Deus e a promessa de Deus triunfou sobre a vida de Isaac em tempo oportuno ele professou a fé do seu pai no mesmo Deus Jacó mesmo com com seus devaneios com seu materialismo em tempo oportuno Deus o alcançou porque ele era filho da promessa é descendente da promessa José é a mesma coisa agora só tem uma coisa Deus fez o que eles não podiam fazer e o que era da responsabilidade dele eles tiveram que fazer quem tem que trazer o menino para estar com o povo de Deus no domingo para adorar para aprender a reverenciar para aprender a se comportar no ambiente de culto é você não sou eu não é o conselho não é a liderança a gente dá apoio a gente dá suporte mas não somos nós que educamos os seus filhos não são vocês que educam os meus filhos essa responsabilidade esse encargo e esse privilégio Deus conferiu a mim e a minha esposa a gente vinha para o culto ainda há pouco e ela me alertava sobre algumas coisas que eu preciso trabalhar e eu disse bem-vinda eu sou líder chamado para ser líder e você é chamada para ser a minha auxiliadora me ajude mulher ajude o seu marido a liderar ajude o seu marido a cuidar dos filhos ele é fraco mesmo ele é omisso mesmo é nesse tom que eu estava falando com a minha esposa me ajuda porque eu sou fraco nessa área eu quero fazer eu sei que tem que fazer e se eu não fizer fica uma deficiência fica uma lacuna porque o espaço nunca ficará vazio aí você vem aqui e fala assim eu prometo trazer meu filho para estar na igreja eu prometo orar com ele eu prometo ler a bíblia com ele e o seu filho não consegue sequer citar um versículo bíblico ainda por quê? porque você não lê bíblia você não ora com ele a dificuldade que ele tem de se comportar no culto é em razão do comportamento que nós temos na nossa casa eu não estou dizendo que isso acontece do dia para a noite mas a gente vai treinando os filhos na nossa casa ah irmãos José José é o bisneto de Abraão e ele ele é fabuloso a história de José toda vez que eu a leio numa tacada só começando lá no capítulo 37 as minhas lágrimas rolam eu fico eu fico quebrantado e eu peço a Deus Deus me dê condição de viver e de ter uma fé autêntica verdadeira como esse homem meu pai biológico se chamava José mas o meu nome do meu filho eu não dei o nome dele de José por causa do meu pai biológico eu dei o nome de José José Henrique José Henrique você é José por causa de José seja santo como José seja temente como José seja uma bênção de Deus na vida de outras pessoas como José foi eu falei que não ia cansar mas eu acho que já cansei se não vocês a mim quatro gerações de homens de fé a fé deles a fé deles é uma fé que encoraja as sucessivas gerações encoraja a mim a você no dia de hoje talvez você está desanimado cansado diante das coisas que você está enfrentando olhe para esses homens veja no que é possível imitar esses homens dentro das perspectivas e situações nas quais você se encontra são quatro personagens que tinham uma fé ativa uma fé madura uma fé operosa a fé que se manifestou na história mas que ao mesmo tempo tinha essa ligação esse elo com as coisas futuras o que eles fizeram na história é porque tinha uma conexão passado presente futuro fabuloso isso o povo de Deus irmãos o povo de Deus é desafiado o tempo todo todo dia assumir pela fé uma postura ousada no mundo todo dia você vai ser demandado numa coisa ou noutra a ter uma fé ousada diante das dificuldades diante das coisas que se materializam que se apresentam neste mundo e que você precisa corajosamente de um modo esperançoso tomar decisões olhando para o futuro para não negar o seu Deus e não ser incoerente com tudo aquilo que você tem professado como que é peregrinos a fé de um peregrino que está em direção a Jerusalém celestial é uma fé desapegada a gente não é apegado a este mundo a gente faz o que tem de fazer a gente desfruta do que pode desfrutar sem contudo ficarmos apegados aprisionados reféns enfeitiçados cativos deste mundo nós somos herdeiros da fé nós somos filhos de Abraão nós somos a descendência de Abraão no século 21 no Distrito Federal para a glória de Deus seja um homem de fé seja uma mulher de fé no Senhor Jesus adolescente seja uma pessoa de fé moço e moça demonstre a sua fé no Senhor Jesus e não desista jamais de caminhar com Ele